Bom, a gente vai mudar de assunto agora, vamos lá para Curitiba, porque por cinco votos a dois, a Justiça Eleitoral do Paraná absolveu o senador Sérgio Moro da acusação de abuso de poder econômico durante a pré-campanha em 2022. A ação que pede a cassação de Moro deve ser julgada agora no Tribunal Superior Eleitoral. O quarto dia de julgamento começou com o desembargador Júlio Jacobi Júnior, que levou duas horas e meia para apresentar o voto. O magistrado foi a favor da cassação do mandato e da ineligibilidade de Sérgio Moro por oito anos. Entendo haver prova robusta nos autos, desorganizado é certo, mas robusta, de que o acesso desmedido a recursos financeiros em favor do investigado Sérgio Moro possui aspectos quantitativos aptos a desequilibrar a igualdade do pleito. Antes de Jacobi, o desembargador Rodrigo Sade também havia votado pela condenação de Moro. Ambos foram indicados pelo presidente Lula e deixavam até então em 3 a 2 o placar pela absolvição. O voto que definiu o julgamento veio na sequência. O desembargador Anderson Fogaça levou o placar para 4 a 2 ao votar a favor de Moro. Segundo ele, as ações do PL e do PT não conseguiram comprovar que as despesas da pré-campanha de Moro foram excessivas a ponto de desequilibrar a disputa. Tenho que as provas dos autos não são claras e convincentes para a configuração do abuso do poder econômico. Lembrando que é vedada a conjectura e a presunção de encadeamento de fatos que possam levar à cassação de mandatos eletivos. Desse modo, no meu entender, deve este Tribunal Regional Eleitoral aplicar o princípio indúbio pró-sufrágil, privilegiando a escolha do eleitor paranaense. O presidente do Tribunal, Sigurd Roberto Benson, também acompanhou o relator, formando maioria de 5 votos a 2 pela absolvição do ex-juiz da Lava Jato da acusação de abuso de poder econômico durante a pré-campanha em 2022. O advogado da Federação do PT, Luiz Eduardo Pessinim, e o defensor do PL, Bruno Cristaldi, confirmaram à CNN que vão recorrer da decisão no TSE em Brasília. Logo após o fim do julgamento na Justiça Eleitoral do Paraná, o senador Sérgio Moro se pronunciou. O TRE preservou a soberania popular e honrou os votos de quase 2 milhões de paranaenses. É tempo de pacificação institucional e de respeito ao Congresso Nacional. Não há inimigos em uma democracia, mas apenas adversários. Os divergentes, em uma sociedade livre, precisam ser convencidos e não eliminados. Leonardo Barreto, senhor da consultoria de risco político I3P. Boa noite, Léo. Boa noite, Caio. Boa noite, Thaís. Boa noite, Jussara. Boa noite a todos. Leonardo, dá para traçar um prognóstico sobre o TSE? O TSE vai acompanhar o TRE? Muito difícil dizer, né, Caio? A gente acha que essa decisão vem cheia de significados políticos. significados políticos que não necessariamente estão nos altos, mas na configuração dos votos na hora de comparar, enfim, de considerar a origem de cada um dos desembargadores que participou desse processo. O que é ruim para o debate do conteúdo do tema? Se houve ou não uma configuração de uso de recursos, se houve um uso abusivo, uma discussão que poderia ser útil, né? Se a gente pensar que, por exemplo, deputados, senadores, governadores que usam recursos públicos numa espécie de pré-campanha também deveriam obedecer alguma regra que ainda não está escrita, que ainda não existe. Ou então, se você fez pré-campanha para um cargo, você estaria proibido de mudar de opção e decidir concorrer para uma outra eleição. Mas toda essa discussão de conteúdo, ela acaba sendo ofuscada pela configuração política e pelas mensagens que ela acaba passando, que, enfim, que finalmente elas gritam mais, né? Ainda mais no contexto de polarização, do que propriamente o debate de conteúdo que aconteceu nesse julgamento. Jussara, na fala do Moro ali no Senado, está bem claro ali esse Moro senador tentando se agarrar à política para salvar o seu mandato. Falou em pacificação institucional, em respeito ao Congresso Nacional, claro, os dois milhões de votos que ele teve. Esse, não vou dizer verniz, mas essa nova roupagem ali, né? Claro que ele era juiz antes, depois virou ministro do Bolsonaro e agora é um senador eleito. Ela tem convencido as cortes superiores e o establishment político que o juiz Moro combateu e pode, de fato, trilhar pontes para salvar o mandato dele no TSE? Olha, Caio, o ex-ministro Moro e ex-juiz, agora senador da República, que está ali tentando defender o seu mandato, ele acompanhou esse julgamento ali do Tribunal Regional Eleitoral no Paraná, sempre em silêncio e sempre do seu gabinete no Senado, mas sempre fazendo também costuras ali. Nessa declaração dele, logo depois do julgamento, ele fez uma cena à oposição dizendo ali que tem uma... que esse julgamento, né, que ele chamou de técnico e impecável, ele também respalda a oposição, a existência da oposição. Isso, Caio, mostra também um movimento que Moro vinha fazendo nesses bastidores, como eu estava te contando, tentando buscar apoio de bolsonaristas, de senadores bolsonaristas, para que tentasse ali, ainda lá atrás, assim, que o PL do Paraná desistisse da ação. A gente sabe que são duas ações, uma apresentada pelo PL e pelo PT, porém, esse apoio do PL do Paraná, uma suposta desistência, o que já ficou claro aí que eles não vão desistir, poderia ajudá-lo a respaldar ali na sua... agora no recurso que vai ser apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília. Pois bem, essa nova roupagem de Moro, ele demorou para se acostumar com ela, apesar de que quando ele assume como ministro da Justiça de Bolsonaro, ele, de fato, ele faz uma migração muito rápida do juiz para o político, mas ele demorou a se acostumar com a nova vestimenta. Então, ele tinha uma atuação muito isolada também nos bastidores, algo que ele vem tentando corrigir ali para tentar se salvar. Mas, assim, a percepção de modo geral, Caio e todos que nos acompanham, é que a batalha de Moro está apenas começando, que aqui no TSE a situação é muito difícil em relação ali a ele conseguir se salvar aqui também. Léo, o juiz Sérgio Moro, ele deixou de ser juiz e virou um grande opositor, uma grande figura política quando foi para o governo Bolsonaro. Quando saiu, todo mundo dizia, ah, vai derrubar o governo Bolsonaro. Não derrubou, ficou pequeno. Mas, ainda assim, virou candidato à presidência da República. Ah, não vai ser candidato à presidência da República, vai ser o Senado. Toda vez que alguém diz que vai acontecer alguma coisa com o Moro, tende a acontecer o contrário. A mesma coisa nesse julgamento. Moro era dado como caçado. E agora ele não só não foi caçado, como há uma dúvida sobre como vai ficar o apoio político a ele já este ano. E ele é jovem, ele pode ainda ser uma figura no palco político nos próximos anos. Onde é que está o erro na leitura da força política de Sérgio Moro? Bom, Thais, é uma bela leitura. Agora, a gente tem que pensar no contexto que envolve todo esse processo de julgamento. E uma das partes desse contexto é quem substituiria Moro numa eleição suplementar. Em tese, a esposa dele mudou ali o seu domicílio eleitoral, teria mudado para poder buscar essa cadeira. Mas talvez uma composição de Bolsonaro com o governador Ratinho poderia alçar até a Michele Bolsonaro ao Senado Federal. Então, num determinado momento, as forças envolvidas ficaram na dúvida por quê? Porque ninguém combinou com o eleitor o que seria o Paulo Moro. E se a gente for pensar do ponto de vista da casa onde o Moro está, que é o Senado Federal, hoje é uma casa muito poderosa que, além das indicações de ministro, de presidente de Banco Central, age como uma espécie de seguro do governo Lula contra aventuras ali que a Câmara, que o presidente Arthur Lira muitas vezes coloca. Então, talvez, se Moro obtiver uma proteção corporativa dos seus pares, pode haver uma pressão política para que o TSE mude de figura. Então, você tem toda a razão ao dizer que não é possível dar por barato o resultado no TSE, porque muita coisa tem mudado em função da conjuntura e uma disposição do Senado em favor de Moro, de proteção da sua cadeira, pode sim ter um papel importante na decisão do TSE. Ô, Léo, mas aí a gente não está assumindo que se trata de um julgamento político e não técnico? O Caio, a gente está vivendo um período que, muitas vezes, a gente vê uma coisa, ela tem o formato de determinada coisa, ela parece com ela, ela cheira como ela, mas a gente não pode dizer o que aquela coisa é. E eu tenho a sensação que o julgamento do Moro vai nesse sentido. Ô, Jussara, o quanto que a cassação do Moro, ela é importante para o presidente Lula, para o Palácio do Planalto, para o Partido dos Trabalhadores, que vem desde a posse, apostando ali, o que a gente pode chamar de um revisionismo, com a ajuda também do Supremo Tribunal Federal, né? Tem tido decisões, agora as mais recentes, envolvendo a parte empresarial da Lava Jato. Eles dão isso como muito importante, ou é médio importante, ou não estão nem aí, não acredito que não estão nem aí, mas dentro desse revisionismo todo da Lava Jato, o Moro caçado e fora das atividades públicas e políticas, ele é um ponto importante para o presidente Lula e para o Palácio do Planalto? Caio, o que dá para dizer nesse sentido é que sim, tem um sentimento de revanchismo por parte do Partido dos Trabalhadores e, obviamente, de alguns integrantes do Palácio do Planalto. O presidente Lula, por sua vez, em conversas com interlocutores, segundo nossas conversas aqui nos bastidores, tem evitado tocar nesse assunto justamente ali para tentar não se colocar nisso, até para tentar evitar uma contaminação, né? A gente, como a gente já comentou aqui hoje, os dois votos pela cassação de Moro foram de desembargadores indicados por Lula. Então, ele, pessoalmente, tem evitado entrar nessa disputa, entrar nesse sentimento de revanchismo que sim, existe. Por outro lado, esse sentimento também, Caio, esse discurso do revanchismo de que quem está sendo julgado não é, o que está sendo julgado não é o abuso de poder econômico, mas o ex-juiz da Lava Jato, isso serve a Sérgio Moro. Inclusive, quando ele faz a declaração dele hoje, depois do julgamento lá no TRE no Paraná, ele fala justamente isso, desse sentimento de que ele está sendo julgado pela atuação dele à frente da Operação Lava Jato. Então, é nesse sentido que a gente acompanha esse desenrolar. Moro, esse sentimento de revanchismo serve a Moro em sua defesa. Por outro lado, Lula evita entrar nisso justamente para tentar ali não contaminar esse julgamento, né? Mas é um julgamento que tem ali um sentimento político ali de uma revanche, né? Um certo sentimento de vingancinha. Ô, Léo, essa leitura que você faz, assim, de que ainda não dá para antecipar exatamente como é que Moro sai desse julgamento, Mas eu queria entender, assim, o Moro, como uma força política, ele é um adversário do mesmo campo de Tarcísio Gomes de Freitas, por exemplo? Ele é um representante de uma direita moderada no Brasil? Quem é que gostaria de colar em Moro num cenário político próximo? Olha, é muito interessante a gente, primeiro, fazer uma divisão desse julgamento em duas partes, né? Se o julgamento, ele é político, os eleitores de Curitiba, no estado do Paraná, fizeram o julgamento. Eu acho que esse é um ponto. Se o problema foi a atuação na Lava Jato, aí a instância é o CNJ, né? A instância, enfim, as corrigedorias. Então, cruzar linhas talvez não seja legal, porque o eleitor do Paraná, que foi, muitas vezes, de boa fé, praticando ali um ato jurídico perfeito, né? Votar, etc. e tal, seja prejudicado nesse processo. Bom, o Moro é a expressão do Lava Jatismo, que foi uma força política extraordinária, né? E que, de certa maneira, desagou no bolsonarismo, né? Assim, não foi totalmente, enfim, mas ela cria condições para aquele outsider que queria botar fogo no parquinho, enfim, pudesse ter condições de vencer as eleições de 2018. Esse Lava Jatismo, ele foi desidratado, mas ele ainda é muito significativo, especialmente no eleitorado de centro-direita que não necessariamente embarcou no bolsonarismo, né? Seria aquele eleitor isentão ali, né? Que muitas vezes pode até ter votado no Lula para evitar ameaças à democracia lá atrás. Então, ele parece agora com um elemento de radicalização, porque, enfim, depois da Vasa Jato, se mostrou os expedientes muito heterodoxos, né? De investigação, de julgamento, e que aí sim merecem ser alvo de uma avaliação, de um escrutínio importante, mas ele é um componente importante da direita. E talvez ele possa jogar com isso ali no Senado. A gente sabe que o Senado vai enfrentar uma luta por sucessão daqui a pouco, ele pode jogar isso com governadores, ele tem um patrimônio político de 4, 5% dos eleitores do Brasil. E talvez faça uso desse instrumento, desse capital, para poder manobrar politicamente nos julgamentos que ele enfrenta. Então, vamos lá.